A Faculdade de Medicina tem uma particularidade, ela é até mais antiga do que a própria universidade. Ela tem 53 anos e para nós é uma alegria muito grande estar participando agora das comemorações dos 50 anos da nossa universidade. A nossa pesquisa na faculdade, ela vai bem. A gente tem um leque de assuntos muito intensos que vão desde a aplicabilidade da medicina na atenção básica até aquela pesquisa de ponta feita em bancada com novas drogas para doenças muito prevalentes aqui na nossa sociedade. O Hospital das Clínicas e o CAISME foram criados para serem da Faculdade de Ciências Médicas e da universidade. Isso dá uma qualidade no ensino principalmente muito grande. A gente consegue fazer chegar ao paciente novas tecnologias como transplantes, novas drogas, novos tratamentos de câncer, diabetes, etc. Essa proximidade entre a pesquisa e a ciência aplicada no hospital, isso é muito interessante, ajuda a sociedade e ajuda muito a faculdade. A gente consegue fazer chegar ao paciente no hospital, isso é muito importante, ajuda a paciente no hospital, isso é muito importante, ajuda a paciente no hospital, isso é muito importante.